O que parece ser realidade Não passa de uma mera ilusão Onde vai parar a humanidade O planeta está em total transformação São tantas pessoas, tantas cidades Seu rosto se perdeu na multidão E quando estou morrendo de saudade Você e das pastas que estão O mundo é passageiro, o mundo é vaidade Eu prefiro viver em solidão Tanta falsidade, tanta maldade Eu já tô cansado, meu irmão E os cientistas dizem tantas bobagens Que não dá pra criticar na religião Os homens são fluentes, são combates Eu já tô cansado, meu irmão 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 Eu já tô cansado, meu irmão